Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo um pouquinho diferente no canal Provavelmente vocês já viram aqui na descrição Que eu ainda não sei direito como eu vou chamar esse vídeo Mas em breve terá um nome Porque estará aqui embaixo Enfim, gosto muito de falar de série E assim, era uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse fazer aqui no canal Um vídeo específico de série Porque até, sei lá gente, ano passado Eu não assistia nenhuma série triste Acho que a única que eu assistia era aquelas por bumerangue Sabe esse canal assim? Tipo, eu não assistia nenhuma série direitinha, arregrada Tipo, todos os dias E de uns tempos pra cá eu tenho que ficar viciada em várias séries E eu tenho feito maratonas de séries Então eu resolvi fazer aqui uma série de vídeos no canal Inclusive eu tirei a inspiração da Lohini Mondin Quem não conhece, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários Eu admiro muito ela, eu gosto muito dos vídeos dela Ela faz uma série de vídeos que se chama Eu Mais Série Meio que uma tag, mas eu vou contar um pouquinho da história Lógico, sem dar spoilers pra vocês Vou falar das minhas séries preferidas Algumas assim, por vídeo, sabe? E eu vou começar com Gilmore Girls Antes de você começar a assistir esse vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal Também ativa as notificações Porque aí você sempre recebe tipo um plim-plim Quando começam os vídeos Quando tem vídeo novo no canal E também me siga lá no Instagram Porque eu sempre vejo quando tem vídeo novo no canal também Por lá Se você gostar desse tipo de vídeo, dessa ideia Deixe seu like aqui pra mim também Que é super importante E vamos começar Gilmore Girls é a história de uma mãe e de uma filha E do relacionamento delas Justamente o nome da série vem de Gilmore Girls Porque é o nome da família Gilmore E é girls, né? De meninas Enfim Conta a história da filha Que é a Rory Rory Eu nunca consigo falar dela direito Enfim, por essa parte E a Lore... 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 Treinei antes do vídeo Mas não dá certo E é uma história muito legal Porque ao mesmo tempo que é fictício Tem várias coisas do dia a dia Várias coisas que... Tipo, toda mãe e filha passam Mas que a amizade delas é muito legal É muito bonita E assim Ao mesmo tempo que conta a história da Rory Que é a filha A história da mãe também conta muito, sabe? Eu gosto muito É como se cada temporada fosse que meio um ano Não tenho certeza disso Mas... Ou mais de um ano Porque tem tipo... Vai passando várias coisas na série Ela era muito novinha Quando começou a série E aí ela termina a série Já adulta E aí ano passado A Netflix lançou Um Ano Pra Recordar Que foi meio que retomando Porque a série já acabou há muito tempo Contando como é que esses personagens Estão nos dias atuais Enfim, é maravilhoso E eu só comecei a assistir Girl No Girls Por causa disso Porque todo mundo tava falando Sobre um ano pra recordar Que ia lançar Eu falei assim Quer saber? Vou começar a assistir Me apaixonei E gente São sete temporadas E você não consegue parar De assistir um segundo É tipo surreal É muito gostosa a série E é uma série levinha Sabe? Super gostosa Resolvi escolher ela Porque ela é minha primeira série Do Netflix Mas também porque eu acho Que é uma super dica aí Pra você que tá entrando de férias E normalmente em férias e inverno A gente não faz tanta coisa assim Eu acho que vale a pena Vocês verem Primeira perguntinha É personagem que mais gosta E gente Foi basicamente impossível Escolher um personagem Que eu mais goste De Girl No Girls É tipo Não tem como escolher Mas resolvi escolher a Lorelay Porque Gente É tipo Ela é super divertida Ela é muito louca Mas ao mesmo tempo Ela é muito humana Ela é uma mulher super forte E isso é muito legal também Na série ela cria filha sozinha Basicamente E ela constrói Tipo O hotel dela Ela é tudo junto Ela é engraçada E ela É muito mãe Mas tipo Ela dá muita mancada Como mãe também Isso é super legal Porque né Ninguém é perfeito Então ela também não é perfeita Segunda pergunta Qual mais te surpreendeu? Qual personagem mais te surpreendeu? Eu acho que foi o Logan A Rory Se envolve basicamente Com três carinhas Eu acho que o que mais me surpreendeu Foi o Logan Porque eu odiava o Logan Quando ele apareceu Eu falava tipo Não O Jess tá ganhando Eu adorava o Jess Qual personagem você menos gosta? Então gente Eu tinha anotado aqui um personagem Que pra mim assim Ficou meio chatinha depois Que é a Len Que é a melhor amiga da Rory Mas Agora Parando pra pensar Talvez seja O Dean Tipo Meu santo não vai com dele Real Oficial Não consigo gostar do Dean Ele faz várias besteiras depois Mas No início eu também não gostava Sabe Eu achava ele muito Sem sal E Enfim Eu não gosto muito dele Então Se você gosta do casal Rory-Dean Desculpa Qual personagem você seria? Acho que a Rory Porque Né gente Ela estuda jornalismo Eu estudo jornalismo Ela é fofa Eu sou fofa Aquela Não mentira Mas ela é super fofinha Então eu acho que todo mundo que assiste gostaria de ser a Rory Por mais que eu tenha assim um quesinho de Lorelay Acho que eu estaria aí entre as duas Sabe Eu gosto da gente delas duas Não tem como não gostar Sério Assiste e me conta o que você tá achando Quem você não seria? Então Eu anotei aqui Ah Não seria gente Paris Paris é a melhor amiga da Rory E ela é tipo Aquela pessoa que você não seria Ela é controladora Ela chega assim engraçada De tão louca que ela é Nas primeiras temporadas você vai odiar ela Eu odiei ela Mas depois quando eles entram na faculdade Ficou super engraçado e tal Então Mas seria uma pessoa que eu nunca seria Qual personagem que você tem amor e ódio? Gente Tem vários personagens que eu tenho amor e ódio Mas Eu acho que é o Jess Eu odiava ele no início Aí depois eu amei Aí depois eu odiei de novo E aí depois eu fiquei tipo Não sei quem eu amo Não sei quem eu odeio Então eu fiquei com um sentimento assim De que eu não sabia quem eu gostava Mas é ele Você só vai saber Se você vê a sério Melhor casal Tem dois casais que eu amo A Lorelay Com o Luke E tipo Não tinha como não ser eles dois juntos Eu amo É muito engraçado Porque aqui no Girls Você vai assistindo E você vai amando o que acontece Então tipo Se eu gostava muito da Lorelay Com o Luke Quando ela fica com o pai da Rory Eu fico tipo Casal perfeito E aí depois ela volta com o Luke E eu falo Casal perfeito Sabe? É bem assim Mas a Rory não tem jeito Eu amo ela com o Logan Um fundo dentro de mim Impede pelo Jazz Mas eu acho o Logan Mara Qual a melhor temporada? Então gente Não consegui escolher a melhor temporada A melhor temporada Seja esse um ano pra recordar Porque é muito interessante Que você vê os personagens surgindo E como a história tipo Foi andando Sabe? Então é isso gente Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia Eu amo falar de séries aqui no canal Eu espero muito que vocês tenham gostado também Não esquece de se inscrever Como eu já disse no início do vídeo Deixa o seu like pra mim se você gostou E a gente se vê no próximo vídeo Até lá E a gente se vê no próximo vídeo